Olá pessoal, estamos aqui com mais um pequeno trabalhinho, né? Nesse trabalhinho eu quero mostrar pra vocês algumas coisas que é muito importante na vida de quem mexe com máquina de lavar roupa Quem conserta a máquina de lavar, isso aqui vale não só pra máquina de lavar, pessoal, mas também pra outros aparelhos Existem muitos aparelhos que usam essa espécie de solenoide, essas válvulas, pessoal, são uma espécie de solenoide, tá ok? Porque aqui dentro é um pequeno transformador, essa parte amarela aqui, ela é encapada com plástico, certo? É um pequeno transformador com milhares de voltas de fios mais finos que um cabelo Que envolvem aqui dentro e depois é encapado com esse plástico, certo? E saem nesses terminais, cada terminal desse aqui é uma conexão pra você ligar na energia E lá na máquina de lavar eles são ligados à energia, por exemplo, quando a máquina vai lavar Na hora de entrar água pra lavar, uma dessas válvulas vai ser acionada Depois na hora do amaciante, uma outra válvula vai ser acionada, essa já está desacionada Essa só enche de água e depois para Aí passa pra outra parte, outras funções da placa E aí essa aqui no caso é pra o momento do amaciante E depois vem ainda outros tipos de enxague que a pessoa muitas vezes usa Ou então talvez pra comfort, outras coisas, tá? São assim pessoal Uma válvula leva água e sabão, outra pra amaciante, outra pra alvejante Mais ou menos assim Agora Não esqueçam que todas elas trabalham separadas São separadas Pode ver Essa aqui joga água pra este cano aqui Esta Já essa joga pra cá E essa joga aqui Por isso você vê que na máquina de lavar Roupa tem algumas gavetinhas Tem uma gaveta onde coloca sabão, coloca produto ali Então pode ver que esses canos Um joga numa calha, o outro joga em outra E o outro joga em outra Dependendo da função Mas o que eu quero mostrar pra vocês É que essas válvulas tem como consertar Certo? Tem gente que pergunta Escuta, dá pra consertar essas válvulas? Sim galera, dá pra consertar essas válvulas Mas o primeiro passo é o que? Tirar de lá da máquina Tirou da máquina Aí você usa Olha aqui pessoal Esse alicate aqui é um alicate de chaveta De chaveta, sacador de chaveta Mas é muito bom pra isso Porque essa válvula tem uns buraquinhos em volta aqui Onde você pode tirar Mas só que pra tirar isso aqui Primeiro você tem que tirar essa aqui Essa amarela Algumas saem na mão Vamos ver Essa já não sai Então tem que pegar o alicate mesmo E colocar de dois lados aqui Com cuidado Não pode forçar de um lado só Senão você quebra Quebra esse pino aqui Tudo bem? Então você não pode forçar de um lado só Senão isso aqui quebra dentro Daí você estragou ela e não presta mais Então você tem que colocar de dois lados De dois ladinhos Com cuidado E tentar levantar Tentar levantar Devagar Vamos puxar agora Ver se sai Ela está ainda bem firme Então quando ela está tão firme assim Você coloca uma chave de um ladinho Mas devagar Com cuidado Pra não quebrar o pino Que eu expliquei pra vocês Coloca uma chave aqui Desse lado Coloca outra do outro lado Tá? Pra fazer uma alabanquinha Tá? E daí tu vai forçando Olha Forcei um pouquinho Já levantou um pouquinho Depois que ela levantou um pouquinho Ela já De repente está saindo na mão Olha aí Levantou um pouquinho Vai puxando e torcendo O segredo é que no começo Não pode apertar forte Senão você vai acabar danificando ela Então tem que pegar Embaixo com uma duas Chavinha, né? Depende se você é inteligente Até faz uma chavinha Tipo uma fuquilhazinha Que entra aqui embaixo Assim, bem chatinha Como se fosse Digamos, você pega uma faca E corta a lâmina dela no meio Como se fosse Corta com um esmeril Tá? Faz assim, ó Digamos que aqui você tem uma faca Tá? Vamos dizer que aqui é a lâmina da faca Certo? Aí você pega o esmeril E corta ela aqui Ou uma maquita Corta e você parte aqui da faca Aí ela vai ficar com o bico assim Tá? E aí você pega essa ponta Pega essa faca E enfia aqui Embaixo Tá? E daí força um pouquinho Levanta Certo? É fácil de fazer Essas ferramentas Agora Eu quero mostrar o que tem ali dentro Como que é Do jeito que é aqui, pessoal Essas amarelas Também é nas verdes Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Então como que você vai tirar? Faz assim, ó Tem os buraquinhos Calça, alicate e chaveta E força no sentido Da direita pra esquerda Como pra afrouxar alguma coisa Certo? Olha aqui, ó Não é difícil Talvez já até saiu Olha aí, saiu Agora olha o que tem dentro Tá? Aqui você encontra uma borracha Esse é o que chamamos de Diafragma Esta borracha Que muitas vezes Fura E dá vazamento Na sua máquina Sua máquina fica transbordando Não para de encher Ou muitas vezes Entra um grão de areia Aqui no meio desta borracha E também faz confusão Certo? Essa borrachinha Você pode tirar Olha aqui, ó Dá pra tirar Olha, e tem sujeira aqui, ó Coisa aqui de roupa, né? Nojento, mas é de roupa Tá? Aí você tirou ela Agora você coloca de novo Certo? Do jeito que você tira Você coloca Tá? Agora veste ela aqui, ó Tem que encaixar ela aqui atrás Tá, pessoal? Aí, ó Isso aí Lá vai, ó Tá? E agora Isso aqui Enche de sujeira Muitas vezes Então você tem que Estar atento Aqui dentro Nessas borrachas Quando isso aqui Enche de sujeira Você desmonta toda ela E consegue arrumar de novo Por quê? Porque essa parte Que vai lá dentro, ó Essa aqui vai lá Certo? E aqui Olha aqui Tem esse pininho Atrás desse pininho Tem uma mola muito fina Caiu antes de eu derrubar ela Tá? Uma molinha de aço Muito fina Então você tem que ter cuidado também Com esta molinha Pra não perder Agora coloca assim, ó A ponta de ferro Vai na molinha E a ponta de borracha Pode ver que o pininho Tem uma pontinha de borracha Essa pontinha de borracha Vai ali, ó Em cima da válvula Pra tampar Ela que faz a pressão Pra tampar Pra sua máquina Não transbordar Quando tem problema Aqui dentro Geralmente as máquinas Transbordam Tá? Quando tem problema Aqui dentro Pode ser um pouco Uma massa de cloro Pode ser um grãozinho De areia Ou qualquer um sisquinho Um sisquinho qualquer Digamos assim É o suficiente Pra fazer a bagunça Aqui dentro Da sua lavadora Tá? Quando a máquina Está com problema Nesta peça aqui dentro Pessoal Deixa eu explicar Quando a lavadora Está com problema Nesta válvula Aqui dentro Você assopra aqui O ar passa direto Certo? Ó Tá sem nada aqui Mas se eu assoprar Não passa nada de ar Posso assoprar Com toda a força Pode colocar uma torneira Aqui de água Não vai passar pra lá Porque essas peças Aqui dentro Estão boas Estão limpas Certo? Só que daí Pra entrar água Precisa disso aqui Isso aqui é que faz Puxar de volta Pra entrar a água Certo? Essa peça aqui Ela é elétrica Na hora que está ligada Na máquina E elas puxam Tá? Na hora que está ligada Na máquina Ela trabalha E faz com que Aquela válvulazinha Que está ali Desça Empurra Aquela outra Válvula de borracha E funciona como Uma torneira Um breque Freando Abrindo e fechando Certo? Então vocês estão Ligados ainda Pessoal Entendendo como que é Agora Eu quero mostrar Pra vocês Na outra aqui Deixa eu mostrar Melhor aqui Pessoal Nós temos Essa aqui Essa aqui É uma válvula De Uma máquina Lavadora Grande Da GE Tá? Uma válvula Da GE Também tem outra Muito parecida Com essa aqui Que é a válvula Da Brastemp Digital Brastemp De 8kg A 24 né BWQ 24 BWF Algo assim Então Vamos ver se sai Vamos tirar Uma única Válvula daqui Olha aqui Vou tentar colocar As duas pontinhas Alicatinho E escorar Nas costas Dela aqui Tá pessoal Não posso forçar De um lado Só Eu tenho que forçar Um lado Aqui E escorar O outro Aqui Se eu não escorar Aqui Vai quebrar Quando eu forçar Então Eu faço Alavanca Aqui E seguro Escorando Agora Tirei Tá? Tá ótimo Pode soprar Aqui Não passa nada Agora nós vamos Tentar tirar Essa peça Aqui Só que Deixa eu explicar Pra vocês Existe Algumas Dessas aqui Pessoal Que não Sai Certo? Que não tem Como você Recuperar ela Por que não tem? Porque é colado O plástico aqui Então não sai Tudo bem? Então vamos tentar Ver se essa É uma daquelas Que é colada Ou não Tudo bem? Se for colada Não vai sair Isso aqui Aí não tem como arrumar Aí essas Quando estragam Você tem que jogar Tudo fora Trocar inteiro Pode guardar Isso aqui Pra usar em outra Entendeu? Mas essa peça Plástica Você perde Porque tem umas Que é coladíssima Aqui Talvez Sairia Se você colocasse Dentro de uma chaleira De água E fervesse Tivesse bem quente Então daí Colocasse o alicatinho E tirasse Mas vamos ver Se ia ser colada Ou não Ó pessoal Essa aqui Não é colada Também Olha aqui É rosqueada Saiu muito bem Saiu muito bem Só que agora Estão fazendo Uma colada Pra você Não poder arrumar Mesmo Então vamos ver Se não tem Nenhuma sujeira Mas tudo indica Que não Porque ela está Ótima Olha aqui E é tudo O mesmo jeito Pessoal Então eu peço Que vocês prestem Muita atenção Pra não reclamar Depois Porque tem gente Que reclama Reclama Mas faz o vídeo tal Faz vídeo disso Faz vídeo aquilo Mas gente Está cheio de vídeo No youtube Estou com quase mil vídeos E a galera E a galera ainda Fica pedindo Faça mais vídeo Na verdade Pessoal Eu tenho Mais de novecentos vídeos Em um canal Que é o canal Artes Máquinas No outro canal Que é o canal Cursos Grátis Que tem esse nome Canal Cursos Grátis Neste tem trezentos e poucos vídeos Então no total Tem quase mil duzentos vídeos Então eu preciso Que o pessoal Dê uma olhada aí Os vídeos estão aí Galera Agora é só procurar Canal Cursos Grátis Ou Artes Máquinas Então tá Vamos montar aqui Novamente Vocês podem ver aqui dentro Também tem a molinha Então pra você amigo Que não sabia Como fazer Pra consertar Essas válvulas Tirar o cloro Quando entope de cloro Entra um cisco Grão de areia Alguma coisa Então agora Vocês já sabem Então vocês tem Essa opção aqui Tem essa opção A parte de borracha Você sabe já onde vai A parte de borracha Vai aqui Em cima da válvulazinha Vamos encaixar aqui Olha Fica assim E esse biquinho de plástico aqui Vai ali embaixo Tudo bem? E tem a função De estancar a água E aquele pedacinho Que vocês estão vendo É um sistema Muito bem embolado Tão pequeno E trabalha muito bem Então pessoal Caso Vocês gostaram Do vídeo aí Deixa o seu like Talvez esse vídeo Passe te ajudar E também se inscreva No canal Se não é inscrito ainda E a gente agradece De coração Muito obrigado Muito obrigado mesmo Pessoal E até o próximo vídeo Que Deus ajude vocês aí E abençoe as mãos De vocês que dão O like aí no canal Pra que a gente possa Continuar com esse canal Muito obrigado Pessoal E até o próximo Eu vou encerrar por aqui Hoje já está anoitecendo E eu tenho que parar Muito obrigado Tchauzão Deus abençoe